e salve salve família salve salve rapaziada estamos chegando aqui galera começando mais um vídeo aqui para esse canal lindo e maravilhoso então já convido você para passear com a gente já pega aquele rolezinho aí galera você que gosta desse rolezinho aí então já pega a visão aí meu parceiro está começando mais um vídeo aqui para o canal então já convido você aí ó mais uma vez pegar sua bike e vim com a gente porque está muito gostoso então acompanha o vídeo aí galera vamos que vamos rapaziada rapaziada e lembrando vocês aí galera que acompanha o canal aí nós tem vídeo novo aqui todas as segundas e sexta-feira nós tem vídeo novo aqui no canal galera então se você é inscrito aí no canal e não ativou o sininho aí ó ativa o sininho para você ser notificado aí rapaziada vamos que vamos galera do grau você que gosta aí de fazer uns grauzinho aí galera ó pega a visão aí meu camarada é nóis meu parceiro e vamos que vamos aqui galera dá uns rolê aqui na nossa cidade aqui galera ver como é que tá aqui uns movimentos aqui vamos que vamos garotado e aí e aí e aí e aí e aí e aí Não tá vendo nenhum carro ali Dá de passar Rapaziada, estamos chegando Numa praça aqui, galera Vamos ver aqui Como é que tá aqui o movimento Tá tudo arrumadinho aqui Show de bola aqui, rapaziada Vamos ver as minas ali, galera Rapaziada, vamos ver aqui Como é que tá se comportando aqui, galera Mano, um gatão ali Mano, e você aí que gosta dos vídeos aí, mano E não é inscrito no canal aí, galera Inscreva aí no canal aí, hein, rapaziada E aí E aí E aí E aí Um monte de buraco aqui na rua, galera A câmera balança Bota as minhas Com a mão só A gente tá sem apoio Aqui vamos aqui E aí 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 O sol tá bastante forte, galera Ficando cansado Ficando cansado Ficando cansado aqui Vamos parar ali Aqui na praça Que tem mais nascimento aqui, galera Vou mostrar pra vocês Aqui Como é que tá o movimento Aqui, rapaziada Vendinho de sorvete ali Rapaziada Ele se refrescando no sorvete Rapaziada E hoje é segunda-feira Rapaziada Clima aqui, ó Só de boa, mano As novinhas As novinhas estão aparecendo aí Rapaziada E aí E aí E aí E aí E aí E aí Tem uma fonte de água aqui galera, faz um barulho aqui